Amor não é tentar ser aquilo que você não é Amor não é fingir ser alguém só pra poder agradar Amor não é fazer o mundo com tudo que o dinheiro dá O amor não é feito de falsos sorrisos nem de coisas pra disfarçar O amor é algo livre, maior que qualquer um de nós O amor é algo autêntico que mexe com você É como alcançar o sol e repartir seu calor O amor não é tentar seguir um monte de regras que dizem não O amor não é fingir ser alguém importante e cheio de razão O amor não é recuar quando há tanto a se dar O amor não é ignorar quem só quer sua vida seguir O amor é algo livre, maior que qualquer um de nós O amor é algo autêntico que mexe com você É como alcançar o sol e repartir seu calor E repartir seu calor E repartir O amor é algo autêntico que mexe com você